Olá! Sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso ovo de Páscoa de pistache. Diretor, roda a vinheta! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e siga a gente nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, se você está chegando aqui agora no canal, saiba que nós temos várias receitas de Páscoa maravilhosas. Vale a pena conferir. O diretor vai deixar o card da nossa lista de Páscoa aqui em cima. Gente, é maravilhoso! Tem muitos ovos de Páscoa muito gostosos e saborosos que vão agradar os seus clientes, os seus familiares e amigos. Bom, pessoal, pistache está uma febre, né? Quando foi a época de febre de churros, tudo de churros. Agora é tudo de pistache. E obviamente que o nosso canal não poderia ficar de fora. Eu vou te ensinar a fazer um ovo de pistache muito bacana e bem acessível. Vamos começar? Bom, pessoal, primeiro vamos fazer a nossa pasta de pistache. Pessoal, a pasta de pistache, ela é caríssima. Tem a pasta saborizante de pistache, que é bem artificial, né? Tem uma cor bem artificial. Ela é um pouco mais em conta, mas o sabor não é tão agradável. E tem a pasta mesmo de pistache, como se fosse uma pasta de amendoim, sabe? Só que um potinho assim de 100 gramas, eu vi, estava 130 reais. Então assim, não dá, né? Então vamos fazer a nossa própria pasta de pistache. Ela vai render muito. E com a quantidade de pistache que eu vou deixar aqui pra você, você vai conseguir fazer três receitas do recheio, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, você vai pegar 150 gramas de pistache, tá? Pra fazer o recheio. E 50 gramas pra você depois fazer a decoração. Então esses 200 gramas de pistache, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Lembre de a cada 2 minutos, você dar uma mexidinha na sua forma, tá? Pra que o pistache torre por igual. Como ele é uma oleaginosa, ele precisa ser aquecido pra quê? Pra manter a crocância, né? Pra nossa decoração e pra ajudar a soltar seu óleo natural na hora que a gente estiver fazendo o processo da pasta, tá? Então isso é muito importante. Torrou-se o pistache e agora, imediatamente, você vai pegar 150 gramas do pistache. Vai deixar 50 gramas de lado, que vai ser pra nossa decoração e pra nossa casca. 150 gramas dele quente ainda, você vai colocar no processador. Thaís, posso fazer no liquidificador? Olha, eu não tentei. E a julgar pelos outros processos que eu já tentei fazer, como pasta de castarinha de caju, de amendoim... Olha, pode ser que você consiga, mas vai demorar muito, tá? Vai exigir muito do seu liquidificador, você pode acabar queimando o seu aparelho, tá bom? Então vai de processador, que é bacana. Joga no processador e vamos começar a triturar. Você pode ver que num primeiro momento, ela vira como se fosse uma farinha, uma farofa de pistache, né? Mas conforme a gente vai batendo, ela vai formando um creminho embaixo, né? Na parte de baixo do nosso processador. Então a gente vai bater um pouquinho e vai abrir e vai raspar o fundo e vai juntando isso pra que fique, comece a ficar uma farinha molhada. E pra ajudar, vamos acrescentar de 3 a 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Aqui pode ser óleo de coco sem sabor e sem cheiro, que é pra não interferir no sabor da nossa pasta, ou algum óleo de milho, de canola, que são mais neutros, tá bom? Ou de soja eu não recomendo, tá? De 3 a 4 colheres apenas. Você vai ver que rapidamente vai virar uma pasta. O pistache é uma nut muito oleosa. Ela é a nut mais fácil que eu já fiz na vida, uma pasta. Amendoim demora muito, castanha demora muito. Agora o pistache foi assim ó, rapidinho, tá? Depois de bater bastante, sempre lembrando de raspar o fundo do seu processador, você vai ter essa pasta de pistache maravilhosa. Olha que cor incrível. E é uma pena que vocês não sintam o cheiro que estava aqui na casa, enquanto eu estava fazendo a pasta. Pasta pronta, vamos colocar num potinho, tá? Rendeu aproximadamente 160 gramas, né? Com o acréscimo das colheradinhas de óleo vegetal. Se você quiser fazer sem óleo vegetal, não tem problema. Você vai ter aí 150 gramas de pasta, tá bom? E essa pasta, ela pode ser armazenada fora da geladeira, como uma pasta de amendoim tradicional. Desde que esteja bem fechada, tá? E ela vai aí durar em torno de 30, 45 dias. Se você quiser deixar na geladeira, não tem problema. Só que aí ela vai dar uma endurecida, tá? Então agora, pra uma receita do brigadeiro, você vai usar 50 gramas da pasta. Então essa pasta que a gente fez, dá pra você fazer 3 receitas de brigadeiro, tá? E a receita de brigadeiro no final, ela rende em torno de 550 gramas. Que dá pra rechear umas 3 ou 4 cascas de ovos de Páscoa, do tamanho de 250 gramas, que é a que eu vou utilizar aqui. Mas bora fazer o brigadeiro. Pessoal, eu escolhi o brigadeiro aqui por ser uma receita mais econômica, tá bom? Se você curtir ganache, também não tem problema. Você faz uma ganache de chocolate branco, depois saboriza com a sua pasta de pistache e tá ok. Mas vamos fazer um brigadeiro. Aqui não tem segredo. Em uma panela, você vai colocar uma latinha ou uma caixinha de creme de leite, de leite condensado e também uma colher de sopa de manteiga. Nós vamos fazer o brigadeiro branco primeiro, certo? Até chegar no ponto de recheio. Vai mexendo sempre, constantemente. Não pare de mexer nunca. Raspe as laterais e o fundo da panela pra seu brigadeiro não queimar. Se a sua panela tiver o fundo fino ou sua chama estiver muito alta, abaixe o fogo para não queimar e não fizer aquela casquinha caramelizada que fica bem desagradável na hora de comer, certo? Quando eu atingir o ponto de recheio, que é quando eu risco o fundo da panela, ela se fecha rapidamente e você vê o caminho. E quando você pega um pouco do brigadeiro, joga na panela e aí você vê os pingos se formarem e eles ficam ali parados, é porque tá pronto, certo? Esse é o ponto de recheio. Na hora que esfriar, ele vai ficar bem cremoso e fácil de espalhar na casca do ovo, certo? Então você vai desligar o fogo e aí você vai acrescentar 50 gramas da pasta de pistache caseira que a gente fez. E vai misturar muito bem. Você pode observar aí que imediatamente nosso brigadeiro ganha uma cor verde maravilhosa e natural. Não vai corante aqui. Esse também é um diferencial que você pode apresentar para os seus clientes e vender demais. Brigadeiro pronto, nós vamos colocar num pote de plástico ou de vidro, como você preferir, e vai cobrir com um plastiquinho e deixar em temperatura ambiente até esfriar completamente. Bom, agora vamos para a casca do ovo. Você pode fazer com chocolate da sua preferência. Muitas pessoas utilizam chocolate branco, mas eu prefiro aqui o chocolate meio amargo no caso, né? Tá? Então pode ser cobertura, pode ser o chocolate nobre. Se for o chocolate nobre, vocês precisam fazer o processo de temperagem. Thaís, não sei temperar o chocolate. Existem diversas técnicas. O diretor vai deixar um card aqui. Eu já ensinei a temperagem com o Micril, que é uma temperagem muito bacana, principalmente para quem mora em regiões quentes do Brasil, como eu, que moro no interior de São Paulo, aqui é sempre muito quente. Então é um desafio trabalhar com chocolate. Vai lá aprender, tá bom? Se você não tiver muita habilidade, estiver começando ou estiver com pressa, como eu estava aqui gravando o vídeo, utiliza uma cobertura, né? Eu gosto da cobertura meio amarga da marca Cical. O diretor deixa a fotinho aqui para mim, tá? Que ela é muito bacana de trabalhar. Você vai derreter a cobertura conforme as instruções do fabricante e nós vamos colocar nas forminhas. Aqui estou utilizando forminhas de três partes da BWD, tamanho 250 gramas, tá? Em cada cavidade vão aproximadamente 100 gramas de chocolate. Em cima delas eu vou acrescentar uma colher de sobremesa, aproximadamente, do pistache triturado. Aqueles 50 gramas de pistache que a gente separou antes de fazer a pasta, é ele agora que a gente vai utilizar. Triture num processador ou num mini processador, só para você obter pedaços menores, tá? A gente vai usar na casca e depois na decoração, tá? Essa quantidade é o suficiente para fazer três cascas de 250 gramas, certo? Então coloque uma colher de sobremesa em cima do chocolate, misture ele mesmo na forminha para você não sujar mais louça, né? Porque ninguém merece lavar louça. Coloque a parte de silicone, a outra parte que é mais rígida, vire ao contrário, aperte bem a forminha para que o chocolate se espalhe completamente dentro da cavidade e leve à geladeira ou ao freezer, tá? Por aproximadamente 10 a 15 minutinhos. Bom, pessoal, chocolate cristalizado, vamos ver se ele solta da forminha. Soltou, o que você vai fazer? Ter paciência. Você vai voltar a forminha em cima. E aqui a dica de ouro, o diretor bota aqui um atenção, atenção, atenção. Gente, o chocolate sua como qualquer outra coisa que troque temperatura com o ambiente. Seu copo de água gelada, quando você coloca em cima da mesa, ele não começa a suar em volta? Então, só que o chocolate quando ele sua, ele fica melequento. O acabamento dele perde o brilho, ele fica grudento. Isso é desagradável para quem vai consumir, tá bom? Então, se você está fazendo uma produção aí, quer ser bem profissional, segue essa dica. Tirou o chocolate da geladeira, deixa ele fora da geladeira descansar até atingir a temperatura ambiente. Por quê? Porque assim a sua forminha vai suar por fora e o seu chocolate não. E ele vai continuar perfeito. Dica de ouro dada, está na hora da gente rechear as nossas casquinhas maravilhosas, né? Elas já estão crocantes com pistache. Agora você vai pegar colheradas generosas do brigadeiro que a gente fez e vai espalhar na quantidade que você desejar. Lembrando que 550 gramas, a gente consegue preencher até 4 cascas de 250 gramas, tá bom? Então aqui eu recheei muito bem as 3 cascas, tá? Ainda sobrou um pouquinho para fazer uma quarta, mas eu optei por deixar para o diretor comer que ele estava com vontade. Mas enfim, você vai pegar uma quantidade bacana aí e vai espalhar com as costas da colher por toda a cavidade, né? Lembrando de levar o brigadeiro até a pontinha, até o limite da pontinha, para que o seu cliente morda o ovo de Páscoa e tenha o brigadeiro do comecinho até o final, tá? Isso torna a experiência mais agradável. Já espalhou totalmente o recheio, vamos cobrir. Aqui atenção também, novamente, para a gente não fazer uma casca muito grossa que também fica desagradável. Pegue aí um pouquinho de chocolate, derreta e vamos começar a cobrir. Pegue uma colher de sobremesa, coloque duas ou três colherinhas dela de chocolate na sua casca e vai espalhando, como eu estou mostrando aí para você no vídeo. Com delicadeza, cuidando para tampar todos os buraquinhos, principalmente nas bordas do chocolate, que é para não deixar o recheio exposto, tá bom? Isso garante maior durabilidade do seu produto. Feito isso, a gente vai levar novamente a casca para cristalizar lá na geladeira, tá? Cinco, dez minutinhos e vai voltar. E quando voltar novamente, deixe o ovo descansar na forma, tá bom? Para ele trocar a temperatura com ambiente e só ficar suando a sua forminha. Feito isso, gente, é só você decorar como você quiser, né? Vou dar opções para vocês nas imagens que a gente vai mostrar e seu ovo está pronto para você se deliciar e arrasar muito nessa páscoa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu até queria morder aqui o ovo de páscoa na sua frente, mas a gente já comeu tudo, sim, ficou maravilhoso. A gente já comeu, está uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer a nossa receita, vem aqui comentar, porque eu vou ter o prazer de dar um coraçãozinho para você. Se você tiver dúvidas, deixe sua pergunta aqui que eu sempre respondo todo mundo. Se você fizer a receita, vai lá no Instagram, marca a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Mua!